Eu vejo muita preocupação sobre ocultar IP, contrata-se VPN, utiliza-se serviço, mas o ser humano continua a se entregar pelos seus hábitos. Então a aleatoriedade de movimentos dentro da rede mundial é fundamental, isso vai contribuir muito para que fique difícil criar um metadado sobre um perfil que você tenha. Lembrando que você pode ter muitos perfis, alguns inclusive indo para o lado das trevas em si, outros até mesmo indo para o lado da luz, você pode ter muitos perfis. O que você tem que tomar cuidado é que os perfis que podem gerar algo contra você não aponte para você, tá? Você é um padrão e é possível localizar você pelo teu padrão. O ato mais difícil de uma máquina é gerar um número randômico. Todo mundo que conhece a ciência da computação sabe disso. E por mais incrível que pareça, para um ser humano, é ser randômico também. Por incrível que pareça, o cara cria as contas nos mesmos sites, com senhas parecidas, com usuários parecidos, vão curtir as mesmas coisas para o perfil, tanto com o perfil que está na luz, quanto com o perfil que está nas trevas. E isso ligado a ele. Lembrando que por um perfil eu consigo chegar a outro perfil e aquele perfil talvez eu linco com uma pessoa do mundo real. Após anos de uso de internet pública, por volta de 2005, um usuário antigamente, ele visitava uma pancada de sites. Era muito comum você entrar em vários sites. Só que agora, de 2014 até 2022, quando esse vídeo está sendo gravado, é natural que o comportamento do público nesse período é diferente. Se você olhar, um cara fica em dois, três sites ao longo do seu dia. É muito comum. Então, veja só. Se você não tiver uma aleatoriedade, você pode virar um metadado baseado nesta aleatoriedade. Vamos lá. Digamos que eu tivesse um conteúdo meio... Além das trevas. Imagine vocês. Bom, seria muito complexo eu associar ele lá no Google Docs. Então, eu teria que criar um PDF meio no escuro e colocar isso em repositórios que eu não posso dizer quais. Bom, então quer dizer que já fica difícil associar o não importa, que é uma conta da luz, do bem, do amor, que não vai fazer nada contra o STF, né? Comparado com as outras contas, sabe lá Deus quais são? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Você tem que ter, então, entre os seus perfis, naturalmente, uma ampla gama de sistemas e ser aleatório o máximo possível. Por exemplo, comece aí no teu horário de acesso. Como se você tem uma conta do lado negro da força? Você acessa ela nos mesmos horários que você acessa, geralmente, uma conta que está relacionada a você? Já pensaram nisso? Já pensou que talvez seja interessante você fazer um bot para usar a conta do lado das trevas no horário que você trabalha? Já pensaram nisso? Então, criaria o quê? Registros, insights no horário que você está trabalhando de um IP que não é o teu. E, naturalmente, você teria um álibi, né? Você estava no trabalho e não estava fazendo aquilo. Lembre-se do caso do cara lá que está sendo creditado como Satoshi Nakamoto, simplesmente pelos seus horários de comites, tá? Bom, cadastros em vários sites diferentes, nunca fique sempre no mesmo. Cria uma aleatoriedade de cadastros, serviços da internet, tá? Mude características, né? É lógico que careca é interessante, né? Mas será que esse autor aqui é realmente careca? Será que se eu deixar crescer o cabelo, o que vai acontecer? Será que eu poderia, no futuro, cortar uma das orelhas? Não sei. Mas olha só, seria uma aleatoriedade, né? Lembrando que em aeroportos, tá? Já conta com uma câmera que pega as microexpressões faciais. Bom, não sei se você sabe, mas tem um negócio chamado Botox. Botox não foi criado para você passar por essas câmeras. Mas se você for fazer uma viagenzinha, digamos que você está querendo dar uma sumidinha, aplica uns Botox no rosto, tá? Vai dar uma congelada um pouco nos seus nervos, desculpa, nos músculos. E aí, naturalmente, torça para ninguém acertar um nervo. E aí, sua cara vai ficar bem congelada. Se um hacker, né? E tem muitos perfis, né? E esses metadados têm que ser diferentes, tá? E quanto mais diferentes esses metadados, esses muitos perfis que ele tem, melhor. Por exemplo, é natural que o metadado do Kim Jong-un, Kim Jong-un 2 e Kim Jong-un 3 são diferentes do metadado, então, do não importa. É um outro personagem. Entenderam a jogada? Você vai criando vários personagens. Só que, olha o problema. Um passo em falso, você entrega. Então, bom, eu não posso te mostrar, mas você pode pegar alguns post-its. Naturalmente, tome cuidado com gravações em geral, tá? Columagens. Você pode pôr post-its aqui debaixo do computador. Entenderam? Com algumas informações. Se você quiser, você pode fazer um programa criptografado para você guardar essas informações. Mas nunca pise fora da linha. Se o teu perfil que você criou de um site que você quer fazer algumas, por exemplo, difundir algumas coisas políticas, tá? De um lado ali, que não importa qual é, você não pode pisar fora da linha, né? E pisar no mesmo lugar que você pisou com a sua conta, seu nome toda bonitinho. Nunca, nunca faça isso, tá? Lembrando que, hoje em dia, você falar mal de certas instituições, só um simples fato de falar mal de instituições, você pode ir preso, né? E vamos falar um pouco de política aqui, rapidinho? Os caras da direita estavam tomando porrada, né? Aí foram lá, haha, legal. Vamos prender esses caras por ter falado mal do tal do STF. Aí vai o PCO da esquerda. Tá uma merda também. Aí o que acontece? Agora vamos prender os PCO também. O negócio tá meio doido, hein, galera? Agora, evite ficar falando mal do certo STF aí, tá? Um hacker realiza uma campanha e ao término de uma campanha, ele deve obrigatoriamente eliminar sua persona, seus dados e toda a sua pegada, tá? O que é uma campanha? Vamos tentar entender o que é uma campanha. Ficou mal. Campanha. Geralmente, você faz assim. Os hackers. Eles fazem um ataque. É uma campanha. Fique sempre atento às minhas playlists de grupo hackers. Eu tô destrinchando os grupos hackers desde a sua origem até o seu provável fim. Um dia vai ter fim, né? Pelo amor de Deus. Então, é o seguinte. Eles fazem ações e essas ações é uma campanha. Logo em seguida, eles hibernam. Quando eles hibernam, eles criam novas personas na rede mundial. E isso é que dificulta muito você traçar um perfil do grupo, tá? Então, com muito cuidado aí, não pisar fora da linha. Cria suas personas, né? Mantenha as personas dentro de certos passos, né? E depois, no final, exclua tudo. O correto é você pegar uma furadeira. O correto é não usar SSD, tá? O correto é você pegar uma furadeira, pegar seus discos rígidos e furar com furadeira. Se você puder conseguir também, lógico, né? Umas madeirinhas e o lugar pra queimar, faz uma fogueirinha em algum lugar, né? Finge que você tá queimando os marshmallows lá. Coloca lá o HDzinho, dá uma torradinha nela também. Beleza? Fica uma boa dica aí. Nesse final de semana, não sei porque eu fiz uma fogueira. Lá num terreno que eu tenho. Muito louco, hein? Bom, nesses períodos de hibernação, né? Os hackers não estão dormindo, né? Como um urso por quatro meses, né? Eles estão fazendo duas coisas, tá? Explorando, né? Pra conhecer mais formas de se chegar até o alvo, né? Buscando, naturalmente, projetar aleatoriedade até o alvo. Pra que ele não seja detectado com um atacante de campanhas anteriores. Melhorar suas ferramentas, né? Procurando conhecer os caminhos pra se chegar até lá. Conhecendo novos códigos. Vendo novos maules em geral, né? Então, é um período de incubação para ele na rede mundial. Mas, na verdade, ele está, sim, projetando algo. É só acompanhar minhas playlists. Por exemplo, eu estou, nesse momento, em 2022, falando de Lazarus Gull. Estou aqui criando um perfil deles. E é uma ficha corrida mesmo. Igual aquela de criminosos na polícia. Estou fazendo aqui passo a passo, de trás, de trás pra frente. Em vez de eu sair falando pra trás. Estou indo lá atrás e fazendo os passos que eles tiveram, né? Bom, vou fazer uma... Olha essa imagem, meu filho. Olha isso aqui, meu garoto. Vamos lá. Estão vendo? E aí, legal. Vamos lá fazer umas perguntinhas pra vocês. Vocês vão responder aí, tá? Ou caso, pare o vídeo. Responda. A primeira pergunta é simples. Você sempre acerta? Mostrou. Pede barcos. Você clica sempre nos barcos certinho? Qual o tempo médio de resposta por clique? Vamos lá. Qual o tempo médio de resposta por clique em barcos? Qual o seu tempo médio de cliques em carros? Em bicicletas? Trunks? Parol. Legal. Faixa de pedestre. Você pede para ouvir? Você clica naquele pedir para ouvir sempre? Você pede pra trocar as imagens? Vamos lá. Vamos pensar. Será que é possível eu identificar alguém que conhece de bicicleta? Vamos lá. Se eu colocar umas speeds fodidas da Canaldale, só um pedacinho dela, não precisa ser... Será que o cara reconheceria com que velocidade Canaldale é uma marca de bicicletas? Legal. Carros? Pô, legal. E barco? Hum... Vamos lá. Então, se você sempre acerta, isso é um problema. Tá? Por quê? Significa que aquelas imagens que estão sendo colocadas para você estão associadas ao seu cognitivo. que é o nosso próximo assunto, tá? Na sequência desse vídeo. E, naturalmente, você não erra, né? Você conhece aquelas imagens. Não é possível eu colocar uma imagem ou outra e testar até que ponto você sabe sobre um determinado assunto. Tá? Qual o tempo médio? Digamos que você sempre clica em 1.2 segundos. 1.2 segundos para barco. Carro? Você é mais rápido. Menos de um segundo. Você tem mais familiaridade com carro do que barco. Interessante. Bom, você nunca pediu para ouvir, né? Você nunca pediu para ouvir, né? É. Complicado. Às vezes, você clica em ouvir só para ouvir, porra. Para você criar uma aleatoriedade, tá? E pede para trocar as imagens de vez em quando. Erra um, cara. Erra um. Então, eu tenho umas dicas aí, tá? Uma dica é sempre que criar um novo perfil. Tente gerar um tipo de pergunta que você não erraria, né? Mas também, né? Utilize esse mesmo para um outro perfil. Então, é o seguinte. Para um perfil você erra barco. Para outro perfil você acerta barco. Entende? Isso já vai mostrar ali uma diferença entre os dois perfis, né? Chegaram a jogada? Se for uma bicicleta, clica mais lento nesse perfil. No outro perfil você clica rapidão. E clica rapidão nas bicicletas, tá? Troca. Se for faixa de pedestre, porra, não sei o que é isso, cara. Troca essa merda aí. Então, mas que seja num outro perfil. Então, você pode ir criando ali uma diferença entre os perfis. Uma simples captcha idiota. Isso vai mudar muito. Vai mudar muito os metadados sobre você, tá? Então, vamos ver como está o nosso metadado inicial. Acompanhe sempre os vídeos. Geralmente, eu estou no Odyssey com mais frequência do que no YouTube. Porque o YouTube nunca me amou, tá? Eu não quero amar o YouTube. Amar eu não posso falar. Nome ou não sei, escreve em PDFs, cadastro no Odyssey, a voz é grave, é rápido, mas erra barcos. Entenderam? Então, acabamos de adicionar mais um elemento nos nossos metadados. Já estão muito diferentes dos metadados lá do início do material, no primeiro vídeo. Já vou encaixar a pluralidade de conhecimento. Lembrando, você é. Seu conhecimento é. Que você viveu. Por exemplo, você já viu um abafador aluvial? Existe essa bosta. Só no Star Wars, mas mesmo assim, eles não mostram o que é um abafador aluvial, tá? Dinamos horizontais. Seguinte. Então é natural que a própria exibição de conhecimento sua traz um pouco o que você é também, tá? E você tem que aprender a ser aleatório no seu conhecimento também. Agora, está querendo me dizer que o não importa tem trocentos botes no mundo da direita? Trocentos botes no número da esquerda? Eu ia falar, foda-se entre os dois. Exatamente, garoto. Então você cria vários, várias trilhas, né? Várias personas. Curte uma coisa aqui, outra coisa ali. Grupos diferentes, horários diferentes. Fala biscoito aqui, fala por que não bolacha ali. É isso? Então use, use bastante do que o português lhe permite, né? É você escrever ideias, às vezes, de formas diferentes. Ou trocar as palavras e até mudar a ideia. As mesmas falas, os mesmos discursos, os mesmos canais, nos mesmos amigos. O cara vai te entregar. Vai te entregar. A fala é a capacidade, então, do ser humano expor o seu conhecimento. E o seu conhecimento, ele é uma impressão digital sobre ele. Então, por exemplo, quando eu falo do Botafogo, quando eu falo biscoito, já é possível traçar alguma coisa sobre o não importa? E as gírias? Estão entendendo? Quando montar um perfil novo, entra em fóruns temáticos, por entrar... Eu já fiz uma vez um algoritmo no Selênio para redes sociais, que o nome do algoritmo... Como é que era? Peraí. Eu lembro que era assim, tipo... Perambular, andar, um treco assim, entendeu? Peraí. Sapiar. Lembrei. Sapiar era o nome do algoritmo. Ele ficava sapiando contas, sapiando era navegar, parar, voltar a tempos aleatórios, rando-wint, não é isso? Está entendendo? Você tem que deixar o negócio muito, muito... pandômico. E aí, naturalmente, você cria um perfil, um perfil que naturalmente tem um interesse. Por exemplo, eu sou sincero com vocês. Ou seja, vão adicionar um interesse meu. Na verdade, uma falta de interesse meu. No dia que eu vi um cara morrer, bicho, de moto, cara... Não é essa porra não, cara. Sou essa porra. É a pau que eu subo nessa merda aí, cara. Tá? Então, motos... Aventura duas rodas... Curtir férias de moto são coisas que o não importa. Não faria. Mas digamos que eu tivesse um perfil em que estaria caminhando nas trevas, né? Estaria lá trocando farpas com você sabe em quem que manda prender. Então é o seguinte. Colocar isso aí, bicho. Ó, falei bicho? Carioquês, hein? Então, carioquês. Só falta ele falar que come feijão preto, hein? Feijão preto é melhor pra peidar. Vamos lá, galera. Próximo vídeo eu vou falar de privacidade. Lembrando que privacidade e anonimato são os dois esteios, então, do hacker, tá? Às vezes eu vejo o vídeo... Ai, como isso é hacker? Como isso é... Cara, ser hacker... Conhecimento. Só que o conhecimento é crime. É crime nesse país ter conhecimento. É por isso que você tem que buscar. Privacidade do seu eu. Naturalmente, o anonimato dos seus perfis. Até o nosso próximo vídeo que eu vou falar sobre isso. Até mais.